Não é, é difamação, vou mostrar o número do processo. É o processo que eu ganhei por difamação, vou mostrar o número do processo. De quem é difamação? De quem? Da sua ex-companheira? Da minha ex-companheira. Ah, é isso? É isso? Mas é agressão de difamação. Da sua ex-companheira, violência doméstica. Da sua parte, violência doméstica. Você não vai ter violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? O que é o processo que eu ganhei por difamação? Eles não sabiam. Se você é seu grupo de difamação, você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? A minha mamãe é uma mulher honrada. É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Sabe por quê? É uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu estou aqui para fazer a defesa. Você está mentindo aí? Eu estou aqui para fazer a defesa. Você sabe nem é um processo, cara. Viu, bonitão? Eu estou aqui para fazer a defesa. Você é fraco, você vai te ver muito aqui, tá? Você vai te ver muito? Então, quero, vamos começar. Você é fraco, você tem que usar as pessoas para partilhar no seu. Mas na filha, eu estou aqui pessoalmente. O MBL, esse sujeito, esse sujeito, ameaçou a mãe de um militante nosso. E tem anotação por violência doméstica. E tem anotação por violência doméstica. Vai na filha não, meu deputado. Vai na filha não, meu deputado. Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Pela banha de que, cara? Agora ele quer o que ele quer. Cláudio, Cláudio! Pelo amor de Deus, Cláudio! É isso que ele quer! Agora é isso que ele vai ter! Vem cá! Deixa a polícia, deputado! Deixa a polícia! Deixa a polícia! Esse cara que está vivendo aqui, ó! Prender ele, ó! Prender esse moleque aí, ó! Vai embora! Você pode atirando o cara! Agora não, cara! Ele atendia o deputado, tinha uma de burro! Tem que prender esse cara! Vai pro default! Ele vai pro default! Você vai pro default, meu irmão! Você vai pro default! Ele faz a delegacia! Vamos lá, cara! Vamos pro default! Calma, você se prendeu o cara! Onde o cara? Onde o segurança? Ele vai pro default! Ele vai pro default! Ele vai pro default! Deixa a polícia chegar! Deixa a polícia chegar! É só prender! A polícia chegar! Finalmente! Então vamos! Meu irmão! Meu irmão! Você vai pro delegacia! Se eu tiver que você aparecer, vai com um chute na bunda! Muito bem, deputado! Vamos lá, vamos lá! Calma, deputado! Vamos lá com a delegacia! Vai com um chute na bunda igual você foi hoje! Aqui você não pode fazer qualquer coisa que não! Vai ameaçar a velhinha agora aqui! Vai ameaçar a velhinha! Vai ameaçar a velhinha! Babaca! Vamos lá! Vamos lá!